Sou louco por você Sou mais do que seu fã Te amo mais que ontem Menos do que amanhã Tudo é sem graça, sem você A noite está fria, vem me ver Quero seus lábios junto aos meus Tocar meu corpo no céu Essa nossa história é filme de amor Jamais eu consigo pensar em te perder É dia sem sol, verão sem calor Assim é a vida se não tiver você Essa nossa história é filme de amor Jamais eu consigo pensar em te perder É dia sem sol, verão sem calor Assim é a vida se não tiver você Se não tiver você Sou louco por você Me dê a sua mão Deus colocou você aqui dentro do coração Queria te dizer Sou mais do que seu fã Te amo mais que ontem Menos do que amanhã Tudo é sem graça, sem você A noite está fria, vem me ver Quero seus lábios junto aos meus Tocar meu corpo no céu Essa nossa história é filme de amor Jamais eu consigo pensar em te perder É dia sem sol, verão sem calor Assim é a vida se não tiver você Essa nossa história é filme de amor Jamais eu consigo pensar em te perder É dia sem sol, verão sem calor Assim é a vida se não tiver você Se não tiver você